Música Bem amigos, estamos de volta. E agora, vamos ficar um pouquinho com o nosso momento Caspi, né? Como vocês sabem, a Caspi vende livros, remédios, para os advogados e dependentes, né? Onde vocês conseguem comprar remédios muito mais baratos do que no mercado, né? Até porque esse é o diferencial da Caspi, né? Não tem a intenção de ter lucro e sim atender a nossa classe. Só para vocês terem uma ideia, vocês conseguem remédios genéricos com 60, 70% de desconto, né? Quando é as campanhas dos livros, na época dos advogados, mês de agosto, né? Aniversário da classe, chega a ter livros com 70, 80% de desconto. Agora, nessa fase, né? De normalidade, os livros continuam lá com 20, 30, 40% de desconto, dependendo do que você for comprar. E estamos chegando no final de ano, né? Então, quem sabe você não encontra lá um presente, né? Uma agenda já para o ano que vem, né? Ou até, o que a Caspi tem de bom, é os livros didáticos, né? Então, se você quiser já ir pegando a lista de material para o ano que vem e já se cercando aí de todos os cuidados para não pegar de sobressalto de última hora, consulte a nossa Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo. Ficam algumas imagens lá da sede na capital. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E o mais importante é que hoje o pessoal que trabalha pela CASP está cuidando da parte das novas diretrizes da advocacia. Para isso existe o colégio de presidentes. Ele é realizado todos os anos, exceto o ano que não tem eleição. O mandato do nosso presidente de OAB, seja de subseções ou da capital, é de três anos. Então nós temos lá o nosso marco da costa, na CASP, que é a caixa de assistência, nós temos o Fábio Canton. E estivemos lá em Atibaia, onde vários painéis são realizados, mostrando para a classe o que precisa ser feito para melhoria no atendimento à população, até contatos com entidades governamentais para questões de modificações e alterações de leis. Também a questão de troca de informações entre as diversas cidades onde tem a CASP e a OAB. São mais de 223 no estado de São Paulo. Temos também o cuidado de cuidar da advocacia do futuro, né? Porque hoje em dia vocês sabem, né? Nós temos aí várias questões inovas, né? Meio ambiente, enfim, direito de imagem, direito de informática, coisa que não existia há 20, 30, 40 anos atrás. Então eles se reúnem, os advogados, os presidentes, os diretores. E o Direito de Cidadania, como sempre, gravando, fazendo toda a matéria exclusiva. Vocês vão ver nos próximos programas, tá certo? Então fica aqui já uma promessa e que vai ser cumprida em breve. Bem, agora vamos fazer um rápido intervalo. Não sai daí, vamos ver já.